O que você está pensando em me impor? No papamento, como jovem, não vai depender do meu momento e não vai depender do meu suerte. Para quem me dá bici, sei? Como você está? Fui! Você está bem? Mason, QD, Crespo, MC botando tomei coqui para um 10 Dentro para sinta unso, dentro não posso sinta unso Minha carta não acaba de coqui, tu não é que é um 1 E pensam que está papo e que não quer me Flow só botando em minhas letras, botando em Swaggy Explica a shit flat, aunque parei nada mate E pensam que está dudando com o ritmo de iluminado Se bom está begando e não sei se já ser mostrado Se me mencionar, mas te spam e não está contando Se aqui não tem um track, mas eu me senti ofendido Mas flat, bisse, me tem mordido de coisa aqui E os rappers na carreira me acabam Por favor, bisse a Kevin Duarte para estar gravando No sério, tem parei enemigo que é uma fama Robinho e recebe a lube da boa arma Mas é Kevin com KD para Bini Back Anto Jonathan Ridders está por fucking stop de rap Mas é ti um henneco por rabo e smulio papia Para tu fiesta de bailar bel na Aruba ou por caba Ando house com o electo, tu play de club só Anto para a rádio, estou com a costa na papel mento Explica a shit flat, mas é Ivo para escutar-me Mas só me está hip hop e sei Ivo, não quer tocar-me Nadie hate contra Anne, me risco é gai-nei Mo papi hip hop, o abo lubidade é gai-nei Explica a real shit, tanto nada mas per gai-nei E essa aqui está perfezando, com quem escuta-me é gai-nei And rhyme no more, wow crime no more Mas roba make e com hip hop, me está pensando como importa Pensei bater no ritmo, riba tanto o track de amor Ando sorry se um dia mal acabo de um dolor Maregolz com Brian, posta com um track mais de valor Ah, na abissão ou com o ritmo ele acaba Se a bota me rode com o album e não a bingraba Por mim dessa a mim, me dei contesta bobeck E dange dios, bboy pofta, vai stop de fucking rap Na papiamento Cento sucess pa sua carreira Game que me está caminhando, então tá me metendo em carreira Passo tito rasco 10, tem futuro de Kosovo Anto quente futuro, sim, me papi, eu digo que boa Maregolz com o binibeck e quelco Maregolz com o bg, aqui é da mesco Me defesco de ritmo ele, ma mesbo Ma mencionabo, não quer meto com o mito desbo Na papiamento